Então, primeiro a gente vai começar passando o primer, que é aquele que eu sempre uso, da Colos, passando em toda a pálpebra móvel. Não vou passar muito. Agora eu vou pegar essa sombra verde, pegar essa sombra verde, vou pegar com o dedo mesmo. Ai, eu sempre faço careta. Não consigo. Depois eu fico assistindo e falo, ai meu Deus, por que que eu faço isso? Ok. Agora eu vou pegar o verde mais escuro. Essa maquiagem é bem fácil, ó. O verde é esse aqui. Depois de aplicar com o mesmo pincel, eu vou dar um esfumado. Depois disso eu vou aplicar um pouquinho de primer, bem pouco, aqui no canto interno do olho. Feito isso, eu vou passar um verde. Ele é muito clarinho, esse. Vou passar ele no canto interno. E agora eu vou pegar um branco, pra passar abaixo da sombrancelha. É muito fácil, essa maquiagem. Depois disso eu vou passar o delineador. Delineador líquido. Delineador líquido. Agora eu vou passar o delineador abaixo. Eu não vou passar ele totalmente dentro da linha d'água, vou passar um pouco pra fora. Aí agora eu vou pegar um pouquinho de primer novamente, passar aqui e aqui dentro. Você vê que é bem no finalzinho do olho. Vou pegar a sombra branquinha. Aí agora eu vou pegar esse preto, pra passar em cima do delineador. Aí agora é a hora do rímel. Aí agora é a hora do rímel. Fazer um pouquinho de contorno com o soleio da Vult. Cor 3. O blush vai ser o mais clarinho que eu tenho. É dessa paleta. De 20 blushes. Blushes. 20 cores de blush. Que é esse e que foi qual? Esse. Esse. Esse aqui. É o mais clarinho que eu tenho. Porque quando eu uso passo o olho muito colorido, eu não gosto de blush rosa. Rosasão. Gosto de bem clarinho. Como já tem muito glitter, eu não vou passar iluminador. Agora vamos pro batom. O batom que eu escolhi é esse da Avon. Batom com sabor cereja. Não sei se é esse o nome. Beleza. Vou até passar o Carmex antes que eu nunca tava um pouco cedo. Eu vou passar dando batidinhas. Ok, gente. Essa é a maquiagem de hoje. É o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se adorou, adicione os favoritos. Se inscreva no canal. Até a próxima.